A AIDS é considerada hoje um dos maiores problemas da atualidade, tanto por atacar ao mesmo tempo muitas pessoas de uma mesma região, quanto pela gravidade da doença. Por isso, saiba agora tudo sobre a AIDS. Olha, eu descobri o diagnóstico em 1998. Há 14 anos atrás. Eu era a parceira única, fui casada durante 14 anos. E aí eu fui fazer o exame porque eu perdi muito peso. Revolta. Esse foi o sentimento que atingiu Gabriela no primeiro momento em que ouviu o diagnóstico da doença. E a preocupação não era para menos. A AIDS é a mais grave doença sexualmente transmissível. A infecção se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico. Ele destrói os glóbulos brancos, enfraquecendo o sistema de defesa do organismo. O HIV pode ser transmitido por relação sexual, por transfusão de sangue contaminado, uso de drogas injetáveis durante a gestação e pelo leite materno. Na grande maioria das vezes, essa transmissão é via sexual. Então, o que ocorre? Durante a relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso da camisinha, há a possibilidade de um parceiro contaminado, através da sua secreção, do seu esperma, transmitir o vírus via essa secreção para o seu parceiro ou para a sua parceira. Se esse esperma ou secreção está contaminado com o vírus HIV, cairá na corrente sanguínea da pessoa sadia e começará a se multiplicar. Ao mesmo tempo em que ele se replica, ele mata as células de defesa. O paciente começa a não ter mais condições de se defender contra doenças comuns. E até uma gripe pode provocar a morte da pessoa. O que acontece quando o paciente adquire o vírus através de uma relação sexual? Existe um período que nós chamamos de uma janela imunológica, que é aquele período em que o paciente está infectado, mas ainda não aparecem os anticorpos nos exames de laboratório. E é um período de quanto tempo? É um período em torno de 60 a 90 dias. Isso quer dizer que o paciente só vai saber se está infectado a partir de dois meses da relação sexual desprotegida. Se nesse período essa pessoa que foi contaminada se relacionar sexualmente, sem camisinha, com outras pessoas, poderá transmitir o vírus, mesmo não sabendo que é portadora. Eu acho que muitas pessoas hoje se contaminam, inclusive a parte dos adolescentes que estão aí no dia a dia, porque eu acho que eles ainda não acreditam que existe o HIV ou que não vai acontecer com ele. É sempre assim, acontece com o vizinho do lado, com o amigo, com o colega, mas ele nunca vai acontecer. Eu acho que as pessoas deviam se cuidar mais, se prevenir mais. Transar é bom, é legal, mas assim, com cuidado, com prevenção mesmo. Se você teve alguma relação sexual com penetração sem preservativo, procure uma unidade básica de saúde e faça o teste. O vírus passa de pessoa para pessoa, independente de idade de sexo. Todo cuidado é pouco. Para saber mais sobre AIDS, acesse minhavida.com.br é bom. Também. Legenda Adriana Zanotto